Por quantas vezes eu me sinto tão cansado e angustiado Penso que chegou ao fim Mas se eu me lembro que Jesus tá do meu lado Um Deus maior que cuida bem de mim Ele é maior, ele é maior que os teus problemas Ele é maior que a força de sanção Quebra o laço e a barreira cai por terra Quando o crente põe o seu rosto no chão Por quantas vezes em meu quarto ajoelhado Falta palavras e forças para agir Com minhas lágrimas o chão fica molhado Sei que essas lágrimas não ficarão ali Ele é maior, ele é maior que os teus problemas Ele é maior que a força de sanção Quebra o laço e a barreira cai por terra Quando o crente põe o seu rosto no chão Quando em palavras não puderes se expressares Mas meu Jesus compreende mesmo assim Mesmo na prova sei que você tem orado Mas com Jesus ela chegará ao fim Ele é maior, ele é maior que os teus problemas Ele é maior que a força de sanção Quebra o laço e a barreira cai por terra Quando o crente põe o seu rosto no chão Ele é maior, ele é maior que os teus problemas Ele é maior que a força de sanção Quebra o laço e a barreira cai por terra Quando o crente põe o seu rosto no chão Ele é maior, ele é maior que os teus problemas Ele é maior que a força de sanção Quebra o laço e a barreira cai por terra Quando o crente põe o seu rosto no chão Ele é maior que os teus problemas Ele é maior que os teus problemas Ele é maior que os teus problemas